O que está acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensar a linha para controlar o orçamento aqui de casa. Para não estourar o orçamento, as famílias precisam fazer escolhas. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, por exemplo, mostrou que 72% dos brasileiros mudaram a rotina financeira por causa da crise econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos. Segundo a mesma pesquisa, 7 em cada 10 consumidores pretendem manter os novos hábitos financeiros este ano. Uma parceria do Banco Central com o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas pode ajudar nesse objetivo. A ideia é integrar conteúdos na internet, como este que assistimos no início da reportagem, e ajudar a população a atingir a cidadania financeira, evitando as dívidas. Quando as pessoas sabem que estão com algum problema, estarão primeiro buscando solucionar o seu problema para depois tomar mais crédito. E isso só ocorrerá efetivamente quando as pessoas tiverem orçamentos estruturados nas suas famílias e saibam efetivamente o quanto ganham e o quanto estão gastando. Isso é fácil de ser feito, mas é complicado quando não se está preparado para viver isso no dia a dia. Nossa, vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carinho. Mas pode comprar o mais baratinho. De acordo com o diretor de Relações Institucionais e Cidadania do Banco Central, um dos objetivos da parceria é compartilhar dados para produzir pesquisas que melhorem a compreensão da dinâmica do crédito no país. O que o Banco Central, do ponto de vista da cidadania financeira, pode fazer? Ele pode orientar o consumidor a tomadas de decisões conscientes com que diz respeito à busca do crédito junto ao sistema financeiro nacional. Se o Banco Central tem condições, por meio dessas pesquisas, entender melhor o comportamento do consumidor, ele melhor orienta o consumidor por meio de seus relatórios. Música Música Música